Andarilho De passagem Com vales, rios E montanhas Plutas e flores que crescem Espécies em harmonia Terra viva Pachamama Grande coração Que pulsa Planetaço Encantado Terra De amor e beleza Terra viva Pachamama Grande coração Que pulsa Planetaço Encantado Terra de amor E beleza Terra viva Aquecida Aquecida Pelo astro sol Rodeada De outros planetas Guiada Por mestre ancestral Com amor Incondicional Incondicional Não podemos Esquecer É tarefa É tarefa De todos Ser Te cuidar Proteger Grande coração Que pulsa Grande coração Que pulsa Descantado Terra de amor Uma E beleza Terra viva Terra de amor E beleza Terra viva Terra de amor E beleza Pachamama Legenda Adriana Zanotto